E o Primeiro-Ministro inaugurou a sede da empresa intermunicipal Águas de Santo Antão, financiada pela BDA. Ulisses Correia e Silva considera que a empresa vai trazer avanços significativos na mobilização de água e no saneamento na ilha de Santo Antão. A empresa Águas de Santo Antão foi formalmente criada em dezembro de 2023. Segundo o presidente do Conselho de Administração, Norberto Bley, o processo de implementação na sociedade será feito em três períodos. O primeiro, por exemplo, tem que ver com o funcionamento nos municípios. Para o presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão, Orlando Delgado, trata-se de um passo gigante o de ter uma empresa de distribuição de água na ilha, com um ponto importante que é a parceria com o privado. Hoje nós estamos a dar um passo, um passo gigante, que é de facto de termos uma empresa de distribuição de água a nível de Santo Antão. E nós não queremos dar somente esse passo. Santo Antão está dando um exemplo, porque pela primeira vez nós, não é somente o serviço público que está nesse processo, mas nós, a partida, estamos a envolver um parceiro estratégico que é a APN, a APP. O ato de inauguração foi presidido pelo primeiro-ministro de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva falou da importância do projeto que se enquadra num projeto maior de água e saneamento de Santo Antão, em que a construção desta sede é uma das várias componentes. Este é um projeto que já leva algum tempo, mas é 10,6 milhões de euros, financiado externamente pela barreira. Esta sede é uma parte já executada, temos a componente de redes de esgoto e água já adjudicada, e pensamos que brevemente as obras poderão arrancar. A construção de melhorias de casas de banho nos três conselhos, também que é uma componente que envolve diretamente as câmaras municipais, ETAAR, melhorias de ligações domiciliárias e introdução de contadores nas casas, isto é importante. Portanto, são componentes, mas a componente mais pesada é de redes. Rede de esgoto, rede de água. A cerimónia contou ainda com a presença do ministro da Agricultura e Ambiente, dos outros presidentes das câmaras municipais da ilha, funcionários da recém-criada empresa e de diversas personalidades dos três municípios.